Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao curso A Educação na Nuvem, novas formas de pensar e aprender. Todos vocês sabem que a nossa realidade está mudando de uma maneira muito acelerada e a educação com tudo isso enfrenta desafios muito novos e é deles que a gente vai falar nesse curso. Na primeira parte eu vou falar sobre como está a educação, sobretudo a educação brasileira, nesse nosso novo contexto. Vou falar, inclusive, sobre o contexto especificamente da docência, do ensino-aprendizagem nesse nosso sistema educacional. Vocês sabem que ninguém está contente, ou pelo menos ninguém está muito contente com o nosso ensino. Eu vou mostrar alguns dados que fundamentam essa impressão que todos nós temos sobre o quanto a nossa educação poderia melhorar. E depois de mostrar esses dados de contexto, eu vou falar especificamente da situação dos professores. Como é que nós estamos hoje, e até em relação a outros países, com relação à remuneração, a valorização social, ao preparo para lecionar, quais são os desafios da formação de professores. E, além disso, eu vou falar também sobre o quanto a nossa profissão docente tem se transformado, em alguns casos, numa espécie de profissão de passagem. Uma profissão que, em vez de reter e valorizar cada vez mais os mais capazes, acaba muitas vezes perdendo talentos. Bom, a gente vai falar também sobre o que pode ser feito para modificar essa realidade, e falar também do quanto os professores foram revalorizados, e o quanto o papel deles é importante, sobretudo depois da pandemia. No final dessa unidade, eu vou ter uma conversa com alguns professores que são autores de livros como Revolucionando a Sala de Aula, entre outros, para perguntar também para eles as suas impressões, e perguntar para eles qual é o futuro da nossa educação, qual é o maior desafio da docência universitária. Esse módulo termina de uma maneira muito interessante, graças à participação desses autores. No segundo momento, vou falar sobre a educação numa perspectiva sociológica. Então, começo perguntando, será que a escola é a mesma para todos? E aí falo um pouco do itinerário das desigualdades educacionais que nós vivemos aqui no nosso país. Lanço até algumas perguntas para reflexão sobre o que poderia mudar com relação a pensar uma escola mais inclusiva, mais democrática, com mais qualidade realmente para todos. E aí eu termino esse segundo módulo convidando também professores e autores para debater comigo sobre como construir uma sala de aula inclusiva e inclusiva no ensino superior. Como fazer da sala de aula do ensino superior um lugar que realmente consiga acolher as diferenças, incluir a todos, em vez da gente ter tanta evasão, tanto abandono e tanta dificuldade, sobretudo nos primeiros períodos, para que os alunos sigam adiante. No último módulo, vou falar sobre as novas formas de pensar e de aprender. Vocês sabem, a nossa sala de aula já é criticada há muitos e muitos anos. Paulo Freire, Piaget, Vygotsky e muitos outros teóricos falaram sobre o quanto a educação precisava mudar para colocar o foco no aluno, para construir uma aprendizagem mais ativa por parte do estudante. Só que nada disso ainda havia acontecido da maneira como nós gostaríamos que fosse. Só que hoje eu vou mostrar que estão colocadas todas as condições culturais necessárias para que essa sala de aula se transforme. Eu vou falar de quais são os fatores de mudança de cultura que nós atravessamos hoje, entre eles a velocidade de produção e de circulação das informações, o advento das tecnologias digitais, superando ou se acrescentando a tecnologias intelectuais que nós já tivemos como a oralidade e a escrita. A gente vai ver que a tecnologia digital revoluciona todas as nossas relações com o tempo e o espaço, portanto mudam as formas de pensar e mudam as formas de aprender. E vou falar também sobre como a cibercultura, esse nosso novo ambiente cultural, intelectual, onde nós vivemos e construímos conhecimento, ela representa uma nova provocação para que a sala de aula agora sim se transforme. E daí é que surgem novos métodos, novas formas de ensinar, que hoje em dia tem sido chamados de metodologias ativas. Eu vou fazer uma breve introdução às metodologias ativas, vou falar de alguns dos métodos, como sala de aula invertida, vou falar também das metodologias ativas e a educação à distância, e também vou trazer um professor e autor convidado para debater com a gente como é que mudam as formas de avaliar nesse contexto da cibercultura e, diante de tudo isso, como é que muda a identidade docente. Eu convido vocês agora, então, para assistir às próximas videoaulas e a gente refletir juntos sobre essa educação que está na nuvem, um novo espaço, um novo ambiente cultural, com novas formas de pensar e também, claro, novas formas de ensinar e de aprender.